Você foi uma das pessoas que eu conheci pelo trabalho do Instagram, pelo YouTube, mais pelo Instagram do que pelo YouTube, né, como eu falei. E a partir daí eu comecei a fazer várias amizades, na verdade, né. Foi você, foi o pessoal da Liga, o Vitor, o Klafa, o Marcos, o Marcão, né. Eu não sei, o pessoal fala muito, ah, a galera da área da Biologia é desunida, não sei o que, eu não acho que é tão desunida. Eu acho que poderia ser mais unida? Poderia, mas eu não acho que seja desunida, não. Que nem, tipo, a gente sempre acaba recebendo o pessoal novo, o pessoal que você vê que tá fazendo um bom trabalho. Pelo menos eu e a galera em volta, meus amigos, como você disse, o pessoal da Liga. Uma galera que se vê que o pessoal tá trabalhando sério, não tá fazendo merda, ajuda. O Thay mesmo, como te ajudou, o Diego, tudo. Também o Diego me ajudou muito no começo. Meu primeiro curso que eu dei foi com o Diego, ele acreditou, meu, um curso pra três, quatro pessoas. A gente já chamou mais gente pra lutar e tal, pra não parecer tão pequeno, mas assim. Deu pra fazer um trabalhinho legal, foi um curso bem particular pra quem foi. Deu pra ganhar um dinheirinho, lógico que nem perto do que a gente pode ainda, né. Mas o primeiro curso, assim, quem acreditou em fazer o curso comigo foi o Diego. Aquela coisa que marca, né. Você leva pra vida, marca o coração. São pessoas incríveis que até hoje você pergunta uma coisa, vai te dar uma dica, vai te dar um apoio. Nossa, o Diego até hoje. Na humildade mesmo. Eu já soube quando o Diego mandou umas piadas pra ele. Ah, ele adora, ele adora. Caralho com os cabelos, com as piadas. Exatamente, né. E, quando eu entrei no Instagram, eu já peguei essa, acho que tava muito mais forte essa ideia de, ah, biólogas unidos. Hoje em dia, eu acho que eu não vejo falando tanto disso. Mas quando eu entrei, eu ouvia isso. Muita gente fala, ah, biólogas unidos, não sei o que. Aí, sei lá, eu tentava fazer meio que minha parte e seguindo as pessoas e compartilhando também. Aí eu lembro até que teve uma vez que eu compartilhei um monte de páginas de uma vez. Tava, eu tava... Ah, eu lembro. Você falou, tipo, a páginas que eu sigo indico e tal. Sim, sim. Eu tava começando lá, acho que um dia, sei lá, eu treinei mil seguidores direitos. Tava, ah, vai no comecinho, já. Tem uns quentes, sei lá. E, ah, vou fazer minha parte aqui, vou mostrar que não tem desunião, sabe? Que eu posso compartilhar uma página de um possível concorrente e é só agregar, né? Não ser uma competição. Sim, sim. E você faz isso até hoje, Edu. Sim, sim. Você faz isso e todo mundo que eu converso, eu achei isso muito legal, sabe? Você acha um cara humilde, um cara que apoia os outros no trabalho. E um excelente profissional. Ah, muito bom saber isso. Sim. Ah, cara, eu tento fazer minha parte da melhor forma possível. Tem muita gente que eu gosto muito. Se eu pudesse fazer mais, eu faria muito mais pra todo mundo, sabe? Eu não tenho um saco pra fazer tanto quanto você faz. Às vezes eu faço. Ah, sim. Quando eu vejo alguma coisa legal com algum amigo, algum parceiro que gostou, eu compartilho e tal. Mas da forma que você faz mesmo, eu não tenho tanto saco. Ah, eu tento ser ali ativo até onde eu posso, né? Mas é muita gente, cara. É muita gente. Pra compartilhar todo mundo. Então se eu tô deixando de compartilhar alguém, não é nada, não é nada pessoal, né? Pode entrar em contato, né? Tem muita gente, cara, tem muita gente mesmo que veio falar comigo, pedindo pra divulgar a página, divulgava e, sei lá, acabava virando uma amizade, um trabalho. Sim, sim, sim. É aquilo. Se você vê que a pessoa tá fazendo uma coisa boa, né? Não tem por que não. Tem muita página que eu admiro demais, que sai daquela mesmice de falar sempre a mesma coisa. Do mesmo jeito, tem muita página boa, tem muita página que segue fórmula, parece que é um control V no texto, sabe? Não tem um diferencial nem nada. Aí tem umas que já me chamam mais a atenção porque tem uma forma diferente. Olha lá, o conteúdo, né? Um cara que eu não gosto, mas faz um trabalho incrível, é o Stênio. O Stênio. Ele, meu, ele encontrou uma fórmula maravilhosa. Sim, e é isso. Eu não gosto dele pessoalmente, ó. Não gosto de você. Fico louco. É de verdade. Não vou mentir. Mas o trabalho desse cara é fenomenal. Sim. Ele atinge um público de uma forma, falando sobre contos da Disney, não sei o que, é fenomenal. Inclusive, é um caminho que eu estou quase seguindo, não pra copiar Stênio nem nada, né? Porque, peraí, você faz um conteúdo parecido com o Stênio, não tem a cópia, né? Você faz a ilustração, é diferente. Não, sim, mas eu quero fazer uma outra coisa. Ok. Eu quero realmente fazer algo parecido com o que ele faz, sabe? De pegar uns animais de filme, de desenho, e mostrar como que é na vida real. Não é a mesma fórmula que eu pensei em fazer, mas é algo parecido, né? Então eu já deixo que ele está, traga a cópia. Que tem gente que... Depois de eu falar que não gosto do cara, você falar isso, ele vai falar, ó, os caras filha da puta aí.